Música Graças a Deus mais um ano de competição O campeonato foi muito bom pra mim Nenhuma contusão séria Feliz por estar chegando nessa reta final Final de temporada Aí agora é hora de decisão Os meninos estão na frente Não vou dar brecha, não vou dar espaço E vou firme agora pra esse último evento aí Em busca de ganhar esse 1 milhão Vou correr esse 1 milhão e vou ganhar E vamos lá, vamos pra cima Música Música